Olá, pessoal! Quem fala é a profissional do canal Ciência em Suma. E se você está chegando aqui pela primeira vez, aproveita e se inscreve para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal, hein? E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como salvar seu curricular em formato PDF. Acompanhe comigo até o final, porque existem várias formas de fazer isso. Roda a vinheta! Vamos lá, né, pessoal? Como salvar o seu currículo Lattes em arquivo PDF, tá? Basicamente, existem duas formas de vocês fazerem isso. Uma delas, né, você não precisa entrar no seu currículo para imprimir ele em PDF. E a outra, você precisa entrar no seu currículo para imprimir ele em PDF. Então, eu vou assinar das duas formas, tá bom? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é acessar a plataforma Lattes, né, do CNPq. Lattes.cnpq.br, tá? Uma vez que você acessou a plataforma Lattes, tá? Você vem aqui do lado direito, tá? Que está escrito aqui, Currículo Lattes. Buscar, atualizar ou cadastrar? Nós vamos buscar o seu currículo, né? Não é ele que você quer imprimir em PDF ou qualquer outro, tá? Então, vamos lá em buscar. Você vai pesquisar aqui o seu nome e vai clicar lá na parte inferior, do lado direito, que não vai dar para ver, que eu estou na frente. E clica em buscar. Pronto. Uma vez que você encontrou o seu currículo, você vai clicar no seu nome para abrir, tá? E vai clicar em seguida em abrir currículo, tá? Que está aqui do lado direito, na parte inferior. Uma vez que você encontrou o seu currículo Lattes, você vem aqui na parte superior, do lado direito, e clica na impressora, nesse primeiro ícone aqui, tá? Onde está escrito imprimir currículo, tá? É só clicar aqui. Você será direcionado para uma outra janelinha, tá? Então, como o meu computador não está conectado à impressora, ele vai abrir essa janelinha aqui e vai, né, perguntar. Na verdade, eu não vou imprimir, né? Eu vou salvar em PDF, tá? Então, salvar como PDF, todas as páginas, layout, retrato, né? Fica aqui no botão salvar do lado direito, inferior, tá? Uma vez que você clicou em salvar, né? Pronto. É só você salvar. Já está pronto o seu arquivo. Lembrando, hein, pessoal? Tudo isso você pode fazer utilizando o seu celular, tá? Por que eu estou falando isso? Porque é uma dúvida recorrente de muitos alunos. E agora, nesse período de pandemia, todo mundo distante, né? A maioria dos seletivos, as seleções aí de indicação científica, de pós-graduação, estão ocorrendo de forma online. Você precisa enviar o arquivo em PDF do seu currículo lá. E muitos, muitos têm dúvida em relação a isso. Como imprimir esse currículo lá, tá bom? Então, essa é uma das formas de você fazer isso. Agora, vamos lá para a segunda forma de você conseguir aí salvar o seu currículo em arquivo PDF. Vamos lá, pessoal. A segunda forma de você obter seu currículo lá em formato PDF, né? É você entrando no seu próprio currículo lá, tá? Então, como que você vai fazer isso? Você vai primeiro entrar na plataforma LATS, né? Do CNPq, através do site lats.cnpq.br. Só que ao invés de você clicar em buscar currículo, você vai clicar em atualizar currículo, tá? Uma vez que você clicar em atualizar currículo, você será direcionado para uma outra janelinha. E essa janelinha, aí você vai inserir o login, que pode ser tanto o CPF quanto o e-mail, e a sua senha, tá? Eu já entrei aqui no meu currículo, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como que é. Tá? Beleza. Depois que você colocou o login e a senha, você entra no seu currículo, tá? Então, aqui é a sua área, tá? Aqui, pessoal, é a interface do currículo LATS, onde você vai inserir diversas informações. Nessa interface do currículo LATS, eu já fiz um vídeo sobre isso. Eu vou deixar aqui nos cards e na descrição, depois vocês dão uma olhadinha lá, que é super importante, tá? Para vocês entenderem todos esses botões aqui da plataforma e preencher o currículo LATS da melhor forma possível, tá? Uma vez que você entrou no seu currículo LATS, você pode ter duas opções para imprimir. Tanto aqui no menu lateral, quanto aqui nos botões menu superior, tá? Você vai ter esse íconezinho aqui da impressora, pessoal, tá vendo? Aqui tá ela, lá no finalzinho, que quase ninguém não vê, tá? Aqui tá a impressora e aqui fala assim, gerar página para impressão, tá? É só clicar aqui, que você vai ser direcionado para essa janelinha. E aqui eu vou clicar aqui também, para você ver que dá na mesma, tá? Então, tanto faz. Ou você vai aqui no menu lateral, lá na impressora, ou aqui em cima, que é bem mais fácil, tá? Por isso que a impressora tá até lá em cima, que são os ícones principais, tá bom? Então, vamos lá, clicar em imprimir currículo, tá? E aqui, pessoal, tem alguns detalhes. Atenção, né? Quanto a isso. Existem quatro modelos de currículo, tá? E ele te dá para você transformar em PDF, imprimir, seja lá o que for que você queira fazer, tá? Bom, existe o resumido, padrão CNPq, o ampliado, padrão CNPq, o completo e o personalizado, tá? Aquele anterior que a gente já salvou lá em PDF, ele é completo, tá? Ele não tem essa opção aqui, não existe essa escolha, tá? Ele imprime tudo. Mas, quando você entra no seu currículo, você tem essas outras opções, o que é interessante. Além de outras, que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Mas, vamos lá, primeiro, quanto ao modelo. Vocês percebem que, quando eu clico em cada uma delas, vai mudando aqui na parte do lado esquerdo, tá? Algumas opções, tá vendo? Eu vou mudar aqui do personalizado para o resumido, tá? E apagou algumas opções, tá? Então, o que significa isso? O modelo de currículo resumido, ele vai ter essas opções que estão marcadas aqui em azul. Então, vai aparecer a formação acadêmica, atuação profissional, tá? E, entre outros aqui, dentre outras opções, tá? O ampliado é a mesma coisa. E o completo vai aparecer tudo. E o personalizado, você vai retirando as informações que você não quer mostrar, tá bom? Na professora, e agora? Qual que eu devo imprimir, né? Então, o que que eu consigo, né? Esses dois aqui, ele fala que é padrão do CNPq. Então, vamos seguir lá o padrão do CNPq. Mas, assim, dependendo da sua seleção, do que que você vai participar quando você for enviar esse currículo. O que é importante mostrar? É importante mostrar o seu endereço? É importante mostrar a sua formação acadêmica, tá? Então, você avalia isso. O importante é mostrar as suas redes sociais, tá? Então, você é que escolhe, tá bom? Por isso é que ele te dá essas opções, tá? Isso é bem bacana, tá? Então, além dessas opções de modelo de currículo, ele ainda oferece outras opções. Olha que bacana. Entre elas, o estilo, né? Se é com cores, elementos gráficos, né? No Curriculares, a gente tem alguns elementos gráficos. O idioma, né? Se é português ou inglês. Olha aí que bacana, né? Ele já faz essa tradução. O padrão das referências, né? Se é a BNT ou outro, aí ele te dá uma opção, que é Chicago. Autor data, tá? Você também tem a opção de mostrar os indexadores, né? Que são as palavras-chave, né? De alguns artigos, alguns projetos, algumas áreas de conhecimento. O período da atuação profissional, tá? É todo período ou de um período específico. Quanto à produção, ele coloca as seguintes opções, né? Utilizar a abreviação etial. Mostrar informações adicionais. Somente os trabalhos mais relevantes. Utilizar toda a citação bibliográfica, informada. Exibir número de citações e artigos. É interessante, né? E, por último aqui, o período da produção, né? Se é todo período ou de um período específico. Por que que ele coloca isso? Você já deve ter notado, né? Com alguns editais, pessoal, eles só contam, contabilizam, a produção dos últimos cinco anos. Alguns contam apenas a produção dos últimos três anos, tá? Então, não adianta você ter um currículo com 30, 40 páginas. Não vai contar toda a produção. Ele vai contar apenas o período mais recente. Que, geralmente, é eu. É cinco ou três últimos anos da sua vida acadêmica, tá bom? É isso, pessoal. Uma vez que você selecionou o modelo que melhor te atende, que vai ser melhor para a sua seleção, possível seleção aí de mestrado, doutorado, seleção de profissão substituto ou para bolsista de iniciação científica, tá? Você vai clicar em confirmar aqui no botão do lado direito inferior, que deve estar aqui por trás em algum lugar, tá? Mas tá aí, pode confiar. Pessoal, dessa vez eu vou clicar na opção do idioma inglês para vocês verem como que fica o seu currículo traduzido, tá? Que é bem legal também, tá? Então, eu vou clicar em confirmar. E tá pronto, né, pessoal? Tá aqui o seu currículo traduzido, tá? Para você salvar ele em PDF, né? Vem aqui de novo na impressora. Você vai ser direcionado para essa página, tá? E clica em salvar, beleza? Pronto, salvo. Pronto, currículo salvo, beleza? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida em relação ao Curriculat, deixe aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá bom? Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.